Ó, meu troféu tá aqui já no braço. Esse é o troféu. Chegando aí mais dois atletas da equipe Pike Brothers. Rodrigo Salim e o Rafael. Chegando aí o Tarcizão. Tarcísio Bilinski. Primeiro colocado aí na categoria Master B. E aí Tarcizão, o que que você achou do evento aí?